Música Elas são apenas 13 deputadas no universo de 70 parlamentares. Desproporcional se analisarmos a quantidade de homens e mulheres, mas a bancada do batom começa a mostrar sua força. Na bolsa não pode faltar celular, caneta, lanchinho e o toque especial, o batom. Apesar de tantas responsabilidades, as deputadas arrumam tempo para a vaidade. Então nós temos que cuidar do cabelo, da unha, da casa, do filho, do marido, dos afazeres de casa. Eu, por exemplo, eu ainda faço sacolão, supermercado, açougue, aviário. A minha casa quem cuida sou eu. E elas estão sempre prontas para resolver os problemas quando o assunto é política. Durante a oficialização da Frente Parlamentar Feminina, as deputadas discutiram a forma de atuação do grupo. A ideia é oferecer mais espaço para a mulher na alerje e na sociedade. O grupo de trabalho pretende lutar pelos interesses femininos nas comissões e agilizar projetos de lei relacionados a mulheres. A deputada Inês Pandeló foi nomeada presidente. A nossa Frente Parlamentar teve que se adaptar a um novo projeto de resolução, que virou uma resolução aprovada na casa. Então, hoje, nós vamos instituir regimentalmente a Frente e aprovar o Estatuto. Entre os assuntos sugeridos, a Frente pretende atuar na área da saúde, no combate à violência e na geração de emprego. Em março do ano que vem, elas vão apresentar um relatório com informações da situação carcerária da mulher no Estado. Cada uma vai visitar presídios da área de atuação. Elas se comprometeram ainda a fazer um levantamento com o número de projetos em tramitação que abordam a mulher. A Frente Parlamentar não vai resolver o problema da mulher, mas pelo menos nós vamos começar a atuar nas áreas que nós estamos achando que são as piores. As delegacias da mulher que precisam ser visto o que está acontecendo, as nossas dificuldades. Nós temos hoje os presídios, as mulheres com muitos problemas lá dentro, como a nossa presidenta hoje já falou. Então, acho que nós vamos, pelo menos, mostrar o que está acontecendo e mostrando para a população, a gente consegue que essa coisa vá modificando, melhorando e a gente vai acertando os erros. Dos 70 deputados da LERJ, apenas 13 são mulheres. Pela primeira vez, uma mulher foi eleita presidente do Brasil. Apesar delas representarem a minoria, a bancada do batom, sempre que possível, se reúne para discutir medidas que fortaleçam a política de gênero. Uma das sugestões da frente é garantir uma cota para compor a mesa diretora da casa. Que a gente possa debater um percentual mínimo, não sei se é a cota de 30, mas pode ser até menos também, mas para a gente garantir o espaço político das mulheres nos parlamentos, não só aqui na LERJ, mas nas câmaras de vereadores, que a gente tenha esse espaço garantido. Legenda Adriana Zanotto